Vai galera, beleza? Tô aqui no Careca Shopping pra curtir aqui a Perno de Unina aqui Valeu, então bora lá Se inscreva no canal, deixa o like aí, bora lá Se inscreva no canal, deixa o like, bora lá Uma das coisas que eu comi lá foi esse cachorro quente Bem grande, bem completo, acho que de uns 30 centímetros De linguiça, aí botaram cheddar, batata palha Um bocado de coisa, foi R$25,90 Aí também comi um pastel e uma garrafa de caldo de cana De 500ml, que eu paguei R$25,90 também E está em concentração a Companhia Folclórica de Dança Junina Paz e Amor, lá do bairro de Campo Grande Cosmos E viemos pra alimentar mais ainda essa linda festa Senhoras e senhores, contaremos a história do milho É, uma história de grão em grão Nós vamos fazer o nosso São João Então peço que vocês prestem muita atenção Em todos os esquetes, coreografias e músicas Senhoras e senhores, sem mais delongas Com vocês, Companhia Folclórica de Dança Junina Paz e Amor Filho Eu não estou acreditando no que eu estou vendo Eu já lhe disse que eu não quero você com esse sujeito Senhor Cristiano, eu tenho todo o respeito Eu amo a sua filha Olha, você não me dirige a palavra, rapaz Vamos embora, Filho Antes que você fique falada nessa região Caim, você é um trabalhador Como é que a gente não tem nada de verdade E você acha que a mão enche barriga? Que futuro você vai ter com esse pobre coitado? Você já foi tão engraçado dele? Se você se casasse, eu teria que manter esse encostado Olha esse hoje em dia Eu sou pobre A fecheia daquilo que o dinheiro não conta Honestidade, determinação E eu não quero seu dinheiro, não O que eu quero é fazer sua filha feliz Escute ele, meu pai Dê a benção ao nosso nome Pois bem Eu aceito esse casamento com duas condições Uma liga O problema que eu vou cumprir Primeiro A sua plantação terá que dar mais medo que a minha E os melhores que os meus Segundo Você será responsável pela organização da festa do mundo Pai, isso é injusto Faz meses que não chove por aqui Você tem um sistema de irrigação Tão moderno e eficiente como o seu É essa a condição É pegar ou largar Você não quer a mão da minha filha? Pois é, sede Eu aceito Mas é Nosso bem-vindo, Filho Fugitinho Eu aceito Assim que a proteção com o maior que a sua Eu consigo produzir a melhor festa de todos os tempos Eu quero me casar com a sua filha na festa do mês É isso que nós vamos ver Mas trato feito Vamos embora, Filho Maravilhoso O que sobe de todos os segredos Do céu e da terra Orta a minha oração E atende a minha peça Que assim seja Amém Experimente a batalha de chuva E conhecer a energia do céu A energia dessa água sagrada Cruzar a pessoa da cabeça Aos pés ou chuva Eu peço que canha devagar Só morde esse corpo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Eu peço que canha devagar Só morde esse corpo de alegria Para nunca mais chorar Para nunca mais chorar Se você consegue enxergar lá Vem! Eu pedi a São Pedro pra chuva Mandar minha colheita abençoar Vou preparar a terra pra plantar Vou começar a pão Vou colher milho no meu São João E com minha junina, paz e amor Eu vou dançar Cai chuva na plantação Vai esquecer Humilhará o pro São João Cai chuva na plantação Vai esquecer Humilhará o pro São João Vem! Zé, Zé, porém isso São Pedro é que os seus preços ouvem Deus seja louvado E não é que os tirou bem? Eu disse a você Para acreditar e confiar Agora nós vamos começar a preparação Da nossa colheita E logo, logo nós vamos morrer E fazer a maior festa que a sua região já teve E morrer no cavalo Senhoras e senhores Vamos dançar a quadrilha Vem! Bora minha junina! E é o quê? Ai São João, São João do Caneiro E você é tão bonzinho Valeu com o São José Vale lá com o São José Peça pra ele me ajudar Peça pro meu milho da vida Esplique cada fé Ai São João, São João do Caneiro E você é tão bonzinho Valeu com o São José Vale lá com o São José Peça pra ele me ajudar Peça pro meu milho da vida Esplique cada fé Que vai ter barra do milho lá na festa da colheita Senhoras e senhores! Com a chuva, o milho Com o milho, uma das maiores pragas 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 É a piúva faz amor que vai dançar Passaram dentro do barco Santo Arraia É a piúva faz amor que vai dançar Passaram dentro do barco Santo Arraia É a piúva faz amor que vai dançar Meu milharal está querendo em boneca Mas os pobres não param de enxergar Tô preparado, as oelhas e o chapéu Os dois topi em palha, veio espantar e voltar Foi aí que a mágica aconteceu O tornado ganhou vida, veja ele se mexeu Os dois filhos estão preparados Pra guardar o filho que achou que sempre tem Rosa de ninho, Rosa de ninho Com essa taça eu vou aguardar Todos vamos espantar Rosa de ninho, Rosa de ninho Com a paz e amor vamos dançar Na minha quadrilha eu vou dançar Rosa de ninho, Rosa de ninho Com essa taça eu vou aguardar Todos vamos espantar Rosa de ninho, Rosa de ninho Na paz e amor Segura, 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 segura São João disse São Pedro confirmou Pronto e Renan dançar no piara É o amor São João disse São Pedro confirmou Pronto e Renan dançar no piara É o amor Vem ver com a gente Essa rotação Ela não é ouro É no meu sertão Verde e amarelo Corto o meu brasileiro Tem o... Então é isso galera Espero que tenham gostado Esse foi o vídeo Esse evento durou por 3 dias Foi bem maneiro Infelizmente não deu pra filmar muito Dessa apresentação Porque ela teve uns 40 minutos Aí o vídeo ia ficar muito grande Aí eu botei só essa... Uns pedaços Então... E teve outra apresentação depois Também teve show de forró Eu acabei não ficando até a parte do show de forró Então é isso Espero que tenham gostado Se inscreva no canal Deixa o like aí E continue aí com o vídeo Valeu e até a próxima Vem, 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 vem Segura, vambora, vambora E aí E aí Só pra ver Um beijo verde Bote Balançando esse meio Germinando o milho verde Cultivando a plantação Germinando o milho verde Cultivando a plantação Bilo que alimenta Grão de ouro vegetal Fez nascer sua origem Na amêndia central Fez nascer sua origem